Ela passou na rua com shortinhos que instiga Daqueles bem curtinho Mostrando a roupinha, roupinha, roupinha Da roupinha, 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 roupinha Da roupinha, roupinha, roupinha Vai ficando, descendo, vai sentando Mas tá roupinha, roupinha, roupinha Da roupinha, roupinha, roupinha Quando a novinha empina, os cachorro perde a linha Na hora que ela dança e daquela quebradinha É que o bonde se amarra na novinha Da roupinha, roupinha, roupinha Da roupinha, roupinha, da bundinha Vai ficando, descendo, vai sentando com a Poupinha, roupinha, roupinha Da bundinha, roupinha, roupinha Da bundinha Ela passou na rua com shortinhos que instiga Daqueles bem curtinho, mostrando a roupinha Poupinha, roupinha, roupinha da bundinha Poupinha, roupinha, roupinha da bundinha Vai quicando, descendo, vai cincando Mas da roupinha, 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 roupinha da bundinha Poupinha, roupinha, roupinha da bundinha Quando a novinha empina, os cachorro perde a linha Na hora que ela dança e daquela quebradinha É que o bonde se amarra na novinha Da roupinha, 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 roupinha da bundinha Poupinha, roupinha, roupinha da bundinha Vai quicando, descendo, vai sentando com a Poupinha, roupinha, roupinha, roupinha da bundinha Poupinha, roupinha, roupinha da bundinha